Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês alguns exercícios para alívio de dor na região cervical. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão trabalhando de casa, têm usado bastante notebooks, bastante smartphones, geralmente as mesas não são confortáveis para o trabalho em casa. Então, são exercícios básicos que dá para a gente fazer para aliviar um pouco da dor. O primeiro vai sentar em uma posição que for mais confortável, pode ser no chão ou pode ser em uma cadeira, desde que os pés se querem firmes no chão. Vai colocar a mão aqui do lado do corpo e vai alongar e voltar. Inspirou, expira, leva e volta. Inspira, leva e volta. E depois troca o lado. Sempre que o tronco movimentar, a cabeça acompanha o movimento, sem movimentos excessivos. Depois vai deixar as mãos atrás da cabeça. Inspira, arredonda e cresce. Inspira, arredonda e cresce. Sempre cuidado para a região da cervical não encostar no peito de vocês, tá? Vou fazer aqui de lado para demonstrar. Inspirou, então eu arredondei, mantive o crescimento da minha cervical e cresci. Arredondei e cresci. Depois, pode pegar uma almofada ou um gravesseiro. Vai fazer a intenção de empurrar a almofada para trás e voltar. Empurra a almofada para trás e volta. Empurra e volta. Depois um movimento de queixo para baixo, queixo para cima. Queixo para baixo, queixo para cima. Ambos os movimentos sem exceções, tá? E para finalizar, deixa a mão aqui puxando e segura o pescoço. Vai contar 30 segundos para cada lado. Também pode fazer aqui. Os outros exercícios podem fazer de 6 a 8 repetições. Espero que ajude vocês e que tenham gostado.